Semana da Criança, Cicobi Crede Copa 2022, de 8 a 16 de outubro, na Praça do Coreto, em Patos de Minas. Bom dia, tudo bem? Ah sim, hoje é o dia nacional do agente de trânsito, hoje é o dia que a gente... Nossa função, né, que a gente... Muito importante da nossa cidade, que a gente usa para fazer os nossos trabalhos de conscientização, quando na medida do possível, orientar as pessoas de cometerem frações, praticar a direção defensiva de forma segura. A gente trabalha também com operação nas vias, quando algum problema, algum semáforo estragado, algum veículo que impede movimentação, a gente faz os nossos trabalhos em eventos também de grande porte, também nossa função, a gente colabora para que possam ser executados os eventos. E sempre que precisarmos, estamos nas vias para atender a população da melhor maneira possível, sempre que tem algum chamado, a gente atende, sempre para gerar o melhor conforto e mobilidade para todas as pessoas usuárias da via. Nesse trabalho de vocês, quais são as grandes dificuldades encontradas na rua? Na rua a gente detecta ainda bastante infrações de estacionamentos irregulares, uso dos celulares, as pessoas ainda resistem em utilizar o centro de segurança, está sendo uma das infrações que a gente mais detecta. Na medida do possível, a gente consegue orientá-los para evitá-los de cometer as infrações e ensiná-los a melhor forma possível de transitar nas vias públicas. Parabéns pelo trabalho de vocês, um sucesso. Obrigado, eu agradeço pelo cumprimento do dia. Nós estamos aí para servir a população e atendê-las da melhor maneira possível. Obrigado, eu agradeço pelo cumprimento do dia.